Pessoal, deixa um like. Se inscreve no canal. Aqui você vai ver 4, 5 cortes por dia. Não vai perder, hein. E se o Luna fosse composto por artistas brasileiros? E tá tocando o Luna Live, né? A Ria Ju seria a Anitta. A Kili seria a Ludmilla. Aqui já acabou o grupo, né? Eu não entendo muito de Diva Pop. Pra saber que aqui o grupo acabou. Né? Porque elas são brigadas. Mó treta do caralho. Né? Então, aqui já... Valeu. Né? Só nas duas primeiras eu ia ter facada. Pois é. Mas tudo bem, a gente continua. Aí Ludmilla. Quer dizer, Anitta e Priscila Alcântara, né? Que tem tudo a ver. A Priscila Alcântara seria a Shu. Meu amigo. Que parada, né? A Idin seria a Isa. A Isa é pica. A Isa é pica. Porra, a Isa é pica. Aí você seria a Karol Conká. Se é pra tombar, tombei. Eu acho a Karol Conká muito boa, tá? É que ela foi cancelada. Por ser maluca. Né? Mas... Musicalmente, eu acho que ela foi darástica, tá? De verdade. De coração mesmo. De coração. Então, achava antes do BBB e continuo com a sua opinião agora. Beleza? Dinsu seria a Pabllo Vittar. A Pabllo é pica também. Essa foto da Dinsu é inacreditável. Aqui o Dinsu seria... Ela é duas pessoas? Eu tô com má vontade de entender a Trid, né? Mas... Pô, cara. É que, tipo assim, não é se o Luna fosse formado por cantoras brasileiras, né? É se cada uma delas fosse uma cantora, né? Certo? Então, tipo, não dá pra imaginar elas... O objetivo aqui não é você imaginar elas juntas. É entender que isso aqui é uma personificação brasileira pra cada uma das integrantes, né? Só de querer entender tu já tá errado? Pô, me desculpa de ter levado a sério demais. Eu gosto dessas brincadeiras. Eu gosto de Ana Vitória também. Ouvi muito ficar dela. E Edim? É a Manu Gavassi. Não acho nada a ver, beleza? Meu amigo mostra um desconhecimento da Iodin e da Manu Gavassi. Mas tudo bem. Pô, quem sou eu também? A Tio Eri, né? Canta Chico. Chico, se tu me quiseres, sou dessas mulheres. Né? É... A Bibi. É a Klau, que aí eu vou ter que, infelizmente, dizer. Nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar. Impossível não conhecer a Sandy, né? Pô, achei um elogio a Haasul dizer que ela é a Sandy. Me perdi? É a memória afetiva? Acho um des... O que eu ia falar de desperdício? Acho um elogio... A Haasul dizer que ela é a Sandy. Não ser um Sandy Júnior é um escaralho. Inclusive, nosso Sandy Júnior do K-Pop, Aikimu, fez 10 anos ontem, né? Tem que respeitar. E vice-versa... E vice-versa... E vice-versa aí a Sandy também. Aqui é a explicação de cada uma. Caralho! Fala que eu não aproveito. Chat GPT. Pô, não quero mais ler. Caralho, é assim que ia criar conteúdo agora? É só pedir pro chat GPT fazer e postar na internet? Ah... Aí eu... Aí eu não quero mais. Assim? Aí eu não... Aí foda-se. Caralho. Porra, deixa eu abrir aqui o chat GPT. Chat GPT. Estou fazendo uma live de K-Pop agora. Para você entender melhor, minha live... Uma... Pera aí, vou explicar tudo pra ele que ele é burro, né? Uma live consiste em ficar muitas horas na frente de uma webcam conversando com telespectadores simultâneos. E no caso, a minha live consiste em falar sobre tudo que acontece no mundo do K-Pop. Que é um gênero musical da Coreia do Sul. Só que não sei o que fazer na minha live de hoje. Você poderia me dar um roteiro com o que fazer sobre as últimas novidades do K-Pop? Na live de hoje? Pô, eu fui muito repetitivo, né? Mas... Claro. Aqui está um roteiro sugerido para a sua live de K-Pop. Caralho, moleque. Vamos ver, hein? Vamos lá, né? Introdução. Saudações e agradecimentos aos espectadores por se juntarem à live. Isso eu já fiz. Valeu, rapaziada. Que é coisa de roteiro, né? Não é uma coisa que você sente do coração. É coisa de roteiro. Aí depois você dá uma breve explicação sobre o que é o K-Pop. Para quem pode ser o novo. Foda-se os novos, chat de PT. Caralho, eles que se adaptem à live. Tá achando o quê? Tô aqui há seis anos? Eu tenho que ficar explicando alguma coisa ainda? Que se foda? Foda-se. Tá ligado? Informa os espectadores sobre o tema da live de hoje. As últimas novidades do Mundo queimou. Caralho, isso tá no título. Isso tá no título. Pô, chat de PT. Tô te levando a sério, hein? Todos os dias a gente fala sobre as últimas novidades do K-Pop. Tá lá. Tá lá. É esse o tema da live. Porra. Segmento 1. Atualizações de grupos e artistas. Destaque os últimos comebacks. Lançamentos de... Cara, fizemos isso. Falando das ruins. Caralho. Porra. 2. Compartilha atualizações sobre turnês, eventos ou projetos individuais de membros e grupos. É. Eu não sou a choquei do K-Pop pra ficar aqui que nem jornal, né? Explicando. SBT Rio. Hoje estamos a... Pô, é Fefo News? É Fefo News essa porra? Não é, né? Então, pô, abre aí o Girls Group Brasil. O Boys Group Brasil. Que você tá... Tá em casa, né? Notícias e fofocas. É isso aqui que o pessoal fica maluco, né? Discuta as notícias mais recentes da indústria do K-Pop. Como contratos de grupos, colaborações entre artistas e etc. Ah, mano... Ah... É quase só... Não, tudo bem. Legal. Né? Legal. Todo mundo sabe que o streamer é o tema. O Thor é só carinha. Isso é verdade. É... Comente sobre fofocas e rumores. Aí, ó. Chamei até o DFM de burro por acreditar em rumor. A gente tava aqui comentando sobre rumores, né? Eu já falei várias vezes. Quem faz a live são vocês. Eu tô aqui só pra... Só pra tá um prosseguimento, né? Acontecimentos da semana. Recaturio os destaques da semana passada no mundo do K-Pop. Aí, pô, me deu uma preguiça, né? Não fiz. Discuta com as quer polêmicas ou controversas que surgiram recentemente e as respostas dos artistas ou agências envolvidas. Isso a gente fez ontem, ó. Fez um pouco ontem, né? Eu vou postar, inclusive, minha opinião sobre segurança da Mina e vou ser cancelado. Porque as pessoas não aceitam ouvir uma opinião diferente, né? As pessoas só querem tacar fogo, né? Cadê as bruxas? Fogueira. Cadê as bruxas? Fogueira, né? Aí, beleza. Recomendações e perguntas dos espectadores... Ah, agora eu posso interagir com o chat? Peça aos espectadores para compartilharem suas próprias notícias. Oi, chat. E aí, o que aconteceu? Né? Aí vocês... Pá, vocês trazem o conteúdo até mim. Né? Fazer live é muito fácil. Fazer live é muito fácil. Faça recomendações de músicas, MVs, vídeos musicais ou shows para os espectadores assistirem. Pô, tá tocando uma playlist aqui. Mais que isso. Precisa de mais que isso. Precisa de mais que isso. Responda as perguntas dos espectadores sobre K-pop ou qualquer outra coisa relacionada à cultura pop coreana. Isso a gente faz o tempo todo. Conclusão. Agradeço aos espectadores novamente por participarem da live. Lembre-o de se inscrever... Se inscreveram no canal, rapaziada? Se inscreveram no canal? Se inscreve aí no meu canal do YouTube. Se inscreve aí. Vocês estão inscritos? Tem alguém que não é inscrito? Cadê? Eu quero ver esse número subir. Ele vai descer, né? Que vocês são... Porra. Se inscreve aí no meu canal do YouTube. Dá like. Like. Quero... Quero cinco likes. Tá. Se inscreve aí, pô. Pô, não vai subir o número. Não é possível que de 67 pessoas nessa live, ninguém... Todo mundo tá inscrito no meu canal do YouTube. Todo mundo tá inscrito no meu canal do YouTube. Ó, vou mandar o link no chat, hein? Vou mandar o link no chat, hein? Não é possível, ok? A gente não consegue fazer esse número subir. Não tem como. Não tem como. 34. Vocês são merdas pra caralho, tá? Só não esquece de se inscrever depois. Porque isso aqui me prejudica. Isso aqui me prejudica. Eu tô fazendo minha live e tu tá me prejudicando. Tu acha isso bonito? E é isso que é foda. Tá ligado? É isso que é foda. Pô, eu quero 36. Eu só saio daqui quando bater 36. É a meta da live de hoje. 11.236. Pô, gente. Pô, vem embora. Caralho. Geral se desinscreveu, moleque. Se você chegou aqui até o final, você já deve ter reparado que isso não é um canal comum do YouTube. Isso é um canal de cortes. Então, a gente faz as nossas lives na Twitch e edita o mais rápido possível pra mandar pra cá. Então, fica ligado no canal, porque a gente tá sempre mandando conteúdo pra cá, se esforçando pra não perder o assunto e conseguir mandar o mais rápido possível pra cá. Você vai ver 3, 4, 5 cortes por dia. A gente tá sempre correndo pra conseguir mandar as coisas a tempo pra aqui. Fica ligado.